Senhoras e senhores, aqui estamos com o último episódio da nossa série rumo à Copa do Mundo de 2026, o modo exclusivo do Bomba Pet, que a gente já passou por eliminatórias, fase de grupos, oitavas, quartas, semifinais, onde eliminamos a França, mano, jogaço. Nas quartas a gente eliminou a Ucrânia 2x1 e nas oitavas a única goleada, 5x1 pra cima do Japão. Aí eu te falo, a outra semifinal era a Alemanha vs Argentina, poderia ser um duelo histórico contra a Alemanha, mas vai ser também o maior clássico da história do futebol mundial decidindo uma Copa do Mundo, Brasil vs Argentina. Como diz o Galvão, haja coração. E a artilharia também tá igual uma final, velho, ó, tem disputa do terceiro lugar entre a Alemanha e França e os caras também estão com 5 gols, o Muciala, o Giroud e o Coman. E o Vini tá ali com 5. O Muciala da Alemanha vai disputar contra a gente, aliás, eles também estão com a disputa do terceiro lugar. E o Ángel Correia, o Papu Gomes da Argentina nessa final, eles ainda estão disputando. Gabigol se lesionou no último jogo contra a França, tá fora da final. E rapaziada, é o seguinte, ó, o Mineirão, pra quem não tá ligado, foi o Mineiraço onde a gente tomou 7x1 da Alemanha. Mas agora vai ser a final dessa Copa de 2026, que era pra ser nos Estados Unidos, no Canadá, ou então no terceiro país, o México. Mas, véi, aqui é bomba pet, né? Respeita o monstro. Vamos pra cima da Argentina, que tá com o Messi de titular, o Brasil tem o Vitor Roque de centro-avante, o Hendrik não jogou bem as semifinais contra a França e o Gabigol se lesionou. Desce o cacete no like, se inscreve se você é novo, ativa o sininho e me siga lá no Instagram. E confiram também os outros dois canais, o Geração Gamer 2 de Futebol Mobile e o Geração Gamer 3, um canal exclusivo de FIFA pra consoles e PC. Vamos lá então, o juizão autorizou, a bola tá rolando e eu já tô ficando até rouco, mano. Acabei de gravar semifinais e vamos direto pra decisão. Olha só o Casemiro, já saindo pro Ney, esticou ela pro Rodrigo, é agora, é agora, Brasa. Linha de fundo ameaçou, rolou, errou o passe, bateu direto. Virando ali, não ia bom. Embora tem Casemiro em cima, já tentando. Ih, caraca, véi, quase que tomou uma caneta ali, a gente não ia sair na cara do Alisson. Mas vamos, Brasil, agora pro contra-ataque. Aí o Vitor Roque, muito questionado nessa Copa, o cara que é a revelação aí do ataque brasileiro. Vem, Vini, vem, Vini, pra fazer o sexto nessa Copa. E se isolar na artilharia. Chute passou muito perto. Vem Neymar buscando a posse de bola pro Brasil. Vamos adiantar ela no Vitor Roque. Dominou, tocou, é pro Vini, tentou passar e cavou essa falta. Nas semifinais o Ney meteu um golaço de falta. Quem sabe aqui na decisão ele prepara, ele manda e explode na barreira. Vai voltando com o Ney. Vamos lá, opção, opção. Passe errado, pai, passe errado, pai. Tem o Di Magia, o Di Maria arrancando. Ele volta a jogada pro Messi, bateu cruzado pra área. Acho que não era um chute, né? Era uma tentativa de lançar aí pro Álvares. O Brasil já dominando essa bola. Aí o Bremer. Não pode dar sopa ali, né? Errar um passe aqui é pedir pra tomar gol. Vamos, Rodrigo. Final da Copa do Mundo, é isso aí. Tem que partir pra cima, sim. Não tem que ter medo. Vai, Rodrigo. Finta, acha espaço, vê o Ney. Vamos, Neymar. Capricha pro chute. Preparou, bateu. Palma, Emiliano Martínez. Defende o ídolo argentino. Que pegou tudo nas Copas. Aliás, na última Copa só, né? Só na Copa de 2022. Batemos a bola curta. Tá o João Gomes. Dele pro Vitor Roque. Dá pra chutar. Bateu, Vitor. Com os pés, Emiliano Martínez. Brasil vem na pressão. Isso aqui é bom. Apeta é o nível apelão, né? O desbloqueável seis estrelas. Mas a gente tá achando espaço. Só que tá caindo no pé de quem não chuta tão bem. O João Gomes meteu um golaço nas quartas. Mas, véi, normalmente ele não chuta tão bem. Casemiro. Ganhou. Neymar tenta. Mas sobra nos pés dos argentinos. Olha o Palacios. Tentando bola. Meio pro Vini. Escapou. Bonito. Bota pra correr. Vamos que vamos, Vini. Acelera aí. Vai pra linha de fundo. Segura. Finta. Bota na frente. Linha de fundo. Erramos o passe. Mais a Argentina. Olha o Paredes. Fintou ali. Tocou pro Di Maria. Dentro da área. Bateu. Explode na trave. O Alisson tocou de leve nela. Na sequência foi um deus os acuda. A Argentina teve a melhor chance até agora. Tem o João Gomes dominando. Erra o passe, mas volta. Vamos lá, João. Borra. De letra pro Casemiro. Aí aparece o Vitor Roque vindo buscar a jogada. Me empotentou de letra também, mas não dá pra enfeitar toda hora, né, véi? Vai batendo de letra. Uma hora dá ruim. Vamos lá, Neymar. É hora de disparar pro contra-ataque. Meteu essa com o Vini. Espera a passagem. Boa, Vitor Roque. Vai, Vini. Vai, Vini. Bate. Explode no zagueiro. O Emiliano já tava travando também. Mais a Argentina. Passou do Lódio de Maria. Fintou o Casemiro. Também bateu pro gol. Ela bate no militão. E o Brasil sai jogando. Casemiro. Boa com o João Gomes. Tem um certo espaço. Tem uma boa jogada aí com o Ney. Caiu o marcador argentino. A gente aproveita. Mas o Vitor Roque, mano. O que que tinha na cabeça dele, véi? Ele saiu do lance pra receber esse passe. Vai, Vitor Roque. Bola pro Rodrigo. Cavou a falta ali. Tem uma boa chance com o Neyzinho. Capricha, Neymar. Essa tem que ser uma pancada. Uma traulitada. Neymar. Que isso, véi? O chute passa. Passa triscando a trave. Mais uma bola no alto. Passou batido. Renan Lodi recupera. Aí, Vitor Roque. Ô, Vitinho. Ajuda nós, pai. Não faz isso, não. Deu bola pra gente na linha de fundo. Passou travado. Dois carrinhos. Um foi salvador. E é o Di Maria que vem pra cobrança. Último lance aí do primeiro tempo. Olha o que acontece. Gol do Messi. Gol do Messi pra Argentina. Tá de caô, véi? Tomar um gol desse, mano. O Messi tem 1,69m. Ele ganhou dos zagueiros. Vamos tentar aí na saída já ir pra cima. Vai ter mais um lance no primeiro tempo. Aí o Vini. Tentou finta. Ui, nossa, que lance. Dele pro Ney. Dois caíram. Bola pro Rodrigo. Vai fazer. Perdeu. Mas também já tava impedido. Cara, que falta tá fazendo o Gabigol. Sinceramente, mano. Gabigol ali dava um caldo a mais. O Vitor Roque não tá bem. O Gabigol no Bombapete, ele é fora de série. Vamos lá pro segundo tempo. A gente tem que buscar um empate. E ao mesmo tempo tem que ficar ligado. Porque a Argentina chega sempre. Tem a Argentina, tem de Maria. Emerson travando. O Ney tenta o giro. Sofre a falta. A gente tem toda a pressa do mundo. Bola já cobrada, já batida. Olha o Vitor Roque. Achou espaço. Meteu essa no Rodrigo. Dá pra bater cruzado? Dá. Ele faz jogadaça pro Vini Júnior. Pro Vini Júnior. É gol do Brasil. Empatamos a decisão. E empatamos a final da Copa do Mundo de 2026. Vini Júnior faz o seu sexto gol na Copa. Tá na artilharia dela. E olha só. Foi chorado, mano. Foi danado. Mas tá lá dentro. É muito jogo pela frente. Só oito minutos aí do segundo tempo. O Brasil vai remando pra recuperar essa posse. E a Argentina chega com o Messi. Bateu. Alisson. Saiu estranho demais o Alisson. Brasil vem. Vamos lá, João Gomes. Já abre essa jogada. É com malvadeza. Acertou o tapa. Do Ney pro Vitor Roque. Vai pra cima. Vitor Roque. Fintou bonito. Botou na frente. Jogadaça do Vitor Roque. Mostra que tem talento. E que não se abaixa devido às altas críticas nessas fases de mata-mata. Vamos lá, Ney. Cobrança curta de novo. É onde funciona. Bola pro Vini. Preparou. Bateu. Guardou. Guardou. Gol do Brasil. Gol de Vini Júnior. O segundo dele hoje. O sétimo dele na Copa do Mundo. Tem dancinha do Malvadeza. Recebeu do Rodrigo. Já virou. Já soltou a bomba. O Martínez nem chegou perto de defender. E vamos lá então, hein. A Argentina agora vai partir pro tudo ou nada. E o Brasil tá de boassa. A gente vai ter um contra-ataque arrumado sempre. E vamos tentar matar esse jogo. Pode ser, inclusive, agora. Aí o Vitor Roque. Esperou o Rodrigo. Meteu a bola. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Fintou o goleiro. Saiu com ele. Bati pro gol. O carrinho do Depô. Tirou essa bola. Vamos já na cobrança pro Rodrigo. Aí saiu o gol. João Gomes. Esclode na marcação. O Martínez pega. Real de Maria na cobrança do escanteio. João Gomes tirou bem. Olha o Ney. Olha o Ney. Olha o contra-ataque. Passé errado. Vai voltando pra Argentina. Palácios desarmado. Vamos lá, Renan Lodi. Bota o Malvadeza pra acelerar essa jogada. Disparavine. Pega. Pegaram. Mais a Argentina. O Paredes tentou o quarto. Casemiro não vai na dele. Vamos acionar o Rodrigo. Boa bola do Neymar, hein? Rodrigão. Acelera pra linha de fundo. Vai pra cima. Deixou no chão. Fintou bonito. Vem pra linha de fundo. É agora. Agora rolou pra trás. Era pro Vitor Roque. A bola não passou. Mas o Brasil vai dominando de novo. E vamos com o Ney. Dele pro Emerson. Ah, Emerson Royal. Que isso, né, velho? Tem mais a Argentina. Tem mais chegada. Bola na área. Renan Lodi afasta. Vamos lá, Brasil. Daqui a pouco o Roger Guedes e o Martinelli. O Vini tá dando gás, mas ele já tá sentindo uma lesão. Vamos ver se dá. Agora o terceiro bola pro Rodrigo. Acabou. Acabou. A gente vira, vira, virou. E meteu mais um. Três a um. Gol do Rodrigo. Na disparada do Vini. É o que eu falei, né? A Argentina ia ter que se expor. Ia dar um contra-ataque atrás do outro. E esse a gente não perde. Entra aí o Roger Guedes e o Martinelli. Saiu o Rodrigo e o Vini Júnior. A Argentina ainda não desiste, né? Se meteu um dois aí, velho. Tem jogo ainda. Só que o Brasil tá ligado. Vamos lá no Calvo Guedes. Calvo Guedes entrou pra fazer isso, ó. Pra acionar o contra-ataque. Calvo Guedes disparando no R2. Uma hora dá ruim. Renan Lloyd tem a posse de bola. O Brasil bota até lá no chão. Tem o João. Do João pro Casemiro. Vamos encarar. Fintou bonito. Já passou, tocou. Vitor Roque. Tabelinha. Ele não foi. O Vini. O Ney, aliás, limpou. Bonita jogada. Olhou pro meio pro Vitor Roque. Faz o teu golaço. De cobertura. Uma goleada pra cima da Argentina. E pra mostrar que o Vitor Roque se redimiu. Ele vai vir com tudo na vida real também, mano. Olha o golaço. Cavadinha pra cima do Martínez. A Argentina tá entregue nesse momento. E o Brasil quer fazer mais, velho. Vamos tentar encher a mão pra cima deles. 5x1. Olha o Palacios. Fintou. Rolou. Renan Lloyd pega tranquilo. Tem o Martinelli descansado. Tem o Vitor Roque que tá novo. E vem voando o Vitor Roque. Botou na frente. Vem chumbo grosso. Martínez espalma. Aí o Neymar. Mandou ela pro Martinelli. Já tem o João Gomes. Quem aparece ali é o Vitor Roque. Dominou. Olhou. Tocou. Faltou do Neymar. Bateu. Volta pro goleiro. Vai acabar, hein, mano. Já nos acréscimos. Juizão olha no cronômetro. Vai deixar mais um ataque dos argentinos. Ou vai acabar. Ah, ele não vai acabar. Agora pode. Faz juiz. Termina essa parada. Eu quero a goleada. Não deixa a Argentina fazer, pelo amor de Deus. Renan Lloyd tira. Martinelli. Fim de papo. A Copa do Mundo. Um modo. Rumo a Copa que se chama Desafio Internacional no Bombapete. A gente chamou assim de rumo a Copa de 2026. Conquistamos, mano. Último episódio. A gente fecha ele com chave de ouro. E agora vamos partir no futuro para uma nova série no PS2. Se vocês querem, assim como eu falei no último vídeo, comenta aqui embaixo. Quem sabe uma Master League criando o nosso próprio time, o GG1 Futebol Clube. E tá aí, ó. O troféu. Não é o licenciado. Não tinha o troféu da Copa do Mundo. Mas esse tá maneiro. Medalha para o Neymar. Ele que vai levantar a sua última Copa do Mundo aos 34 anos de idade. Neymar Júnior. A Copa do Mundo é do Brasa. Aí, mano. Só voltando para a galera que não sabe. Para mostrar, ó. No final de tudo, o zeramento desse modo tem sim zeramento. E, ó. Esse zeramento, cara, mostra todos os resultados que a gente teve. Na Copa, todas as partidas. Olha só. Oitavas de final. Agora quartas contra a Ucrânia. Também tem as semifinais aí, né. Onde a gente despachou a França 2x1. E a grande decisão. Mostrando todos os jogadores que foram convocados desde o início da série. É muito maneiro, véi. Sinceramente. Olha que irado. E aí a Taça do Mundo da Copa. A gente zerou o modo desafio internacional. É isso aí. Tamo junto.